Fala corredores, tudo bem? Véspera da maratona e da meia, hoje é sábado. O dia que promete ser o dia mais cheio de todos os dias que antecedem a maratona, porque é a véspera da prova, tem feira, tem treino, jantar de março, então hoje é uma maratona antes da maratona. Vamos começar então a partir de agora, hoje pela manhã, aqui na Praia de Copacabana, vamos fazer um treino com o Gustavo Maia, nosso amigo já de longa data, pouco conhecido, com a galera da Corja, que veio de Pernambuco também, os caras correm pouco. A ideia é fazer um treino leve, mas conhecendo o Gustavo eu acho que não vai ser leve não. Ainda mais que ele não vai correr amanhã, então o bicho falou comigo que está seco para dar um trotezinho. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? E ao longo do dia, vamos falar na feira de novo, jantar de massa à noite, trocar ideia com um monte de gente, encontrar os canais, encontrar os amigos, seguidores do canal, enfim, uma mini maratona antes da prova, beleza? Então embarca com a gente nesse penúltimo vídeo da série, vamos mostrar tudo o que vai acontecer a partir de agora, nesse dia que promete ser muito cheio, então, bora lá! Eu realmente, particularmente, amo muito, já fiz quatro vezes a maratona do Rio de Janeiro, e será um prazer estar correndo com vocês, mais uma vez, tá certo? A gente vai até o arcoador, na manha, na manha, lá a gente vai parar para tirar umas fotos, depois a gente retorna na manha. Então, gente, para a gente que é motivo de alegria, tá? Por pessoas, né? De estados diferentes, de equipes diferentes, tá certo? Eu gostaria que o Gustavo dê certo, deixar uma mensagem para a gente aí, o Gustavo Maia, e o Silvio também pode falar do programa dele também, ok? Vai! Não, pô, não, você sabe, eu sou sangue azul, cara, alguém onde você for, eu vou, só isso. Você me chamou? Rolou declaração aí! Eu amo! É lá no arcoador que nós vamos? Vamos! Eu vou! É lá no Ciclavo do Frio? Eita! Eu vou, cara! Eu espero que tenha uma pessoa que quer que a gente se propague também no programa dele, que é o Silvio. Silvinho, conto sobre você, com a palavra. Muito obrigado! E aí, pessoal, vocês viram aí nas redes sociais que a gente divulgou, a galera da Corja está aqui no Rio, e tem outro rapaz aí, que é pouco, pouca coisa, pouco conhecido. Falou, pô, vamos dar um trocinho, já me enganou, está batendo 10. Só que ele não vai correr amanhã, não. Mas eu vou. Conhece esse rapaz aqui? Não vou nem falar nada. Vai que é sua. Salve, corredores! Meu nome é Silvio Boy, eu sou do programa Quilometragem. Muito bem-vindo! E aí? Beleza? O negócio é o seguinte, cara. Esse cidadão aqui, que já é meu... já é meu maninho, já faz parte da família do Fôlei, me convidou para dar esse trotinho aqui. Como eu não vou correr amanhã, quem vai é a patroa. Estamos aqui, completando uma corridinha, e acabando com o resultado dele amanhã. A culpa é dele, hein? A gente vai correr, tipo, seis quilômetros pessoal da coja, três mais três. Três de Copacabana até o Equador voltar. Mas aí envendamos um papo bom aqui, comparando lá no mirante do Leblon, né? É, tá batendo agora dez. Dez. Ainda faltam cinco. Falta uns quatro ainda. Então, cara, se isso comprometer o rendimento do nosso amigo Silvio amanhã, na meia-maratona do Rio de Janeiro, a culpa está previamente assumida. Bola o papo, né, gente? Mas todo dia o cara tá aqui no Rio passeando, não. Vamos um troçozinho com ele, na próxima ele vai correr. Jogando as nossas conversas fora, contando um monte de mentira, contando as mentiras, me convidando pra ir pra Juiz de Fora. É, foi levado no Morro de Juiz de Fora, vai ver o meu que é bom. Valeu, pessoal, continue assistindo o programa Quilometragem, um dos poucos, eu falei isso já aqui pra você, um dos poucos canais com essência, meu amigo, em que a história aqui é correr e falar uma coisa bacana pra você. Veio pro Rio? Sem baboseira. Manda mensagem. A gente troca uma ideia com vocês aqui. Valeu. Até a próxima. Olha, depois do treino a galera dá coja, um pouquinho pra dar aquela aliviada, contando umas mentiras com o pessoal, olha aí, ó. Pera aí, gente, quilometragem. Vamos juntos. O pessoal vai arrepiar amanhã na maratona, na meia. Será que vai dar pra acompanhar com os caras no canal? É muito pouco, amigo. É muito pouco. É muito pouco. Kit na mão, agora vai, hein? Aí, ó. Morcheter! 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 E aí, ó. Olha essa porcheta pra você carregar assim. E aí, vai correr o 21? E aí, vai correr o 21? Como é que vai ser? Tá preparado? Como é que é a rotina de treinamento? Pra adequar? Tô preparado. Esse ano eu treinei bem aí corrida. Já cheguei a correr até mais do que 21 os treinos. Eu tô treinando pro triatlon também. E nas últimas duas semanas fiz uma viagem. Não treinei tanto, mas fiz muito hiking, muita trilha, muita caminhada em trilha, montanha. Então, não fiquei parado. Corri pra completar. Geralmente, como eu corro assim, se eu estiver me sentindo melhor, vou dar uma apertada. Tentar correr mais rápido. Se não tiver bem, vou correr conservadoramente pra completar. Acho que o importante é correr com saúde e correr sempre, né? O tempinho que você falou que ia fazer aquela hora comigo aqui, qual é? A ideia é se eu estiver num dia inspirado, se o Rio de Janeiro não estiver no amanhã muito quente, se tudo der certo, se os astros se alinharem, tentar fazer abaixo de duas horas. Se não der, também tranquilo, fazem duas horas e pouquinho, que é mais ou menos o tempo das outras meias que eu fiz até hoje. Ano que vem é 42? Vamos ver, eu não sei como é que vai ser. Começa a novela, aí eu já não consigo ter treinado na mesma quantidade, mas eu tenho muita vontade de correr 42. Uma hora vai chegar, eu sei que uma hora vai chegar. Vai dar certo. Valeu, boa prova amanhã. Valeu, pra você também. Japonês, agilidade, como vai ser amanhã? Amanhã vai ser relax, cara. Relax pra quem está bem treinado, né? Pra quem está mal treinado também. Eu, vai ser suplemento, mas tudo bem. A gente vai do mesmo jeito. Vamos na experiência. Vamos juntos? Não sei, depende. Você vai junto comigo? Você vai tirar seu pé? Porque eu estou bem lento, cara. Você está vindo de onde? Fala pra galera aí. Eu acabei de ir a férias, cara. Estava em férias nos Estados Unidos, cara. Cheguei aqui em São Paulo, depois dormi em casa e vim pra cá de novo, né? Então já viajei de novo. Mas você foi pros Estados Unidos fazer o quê? Você correu o quê lá? Não, fiz férias mesmo, cara. Eu fui pra férias, não corri nada. Aí, por acaso, achei uma meia maratona na mesma cidade onde eu estava. Fui lá e fiz a meia maratona na mesma cidade. Também sem pretensão, porque eu não vou treinando. Mas... Foi legal. Era fácil a prova pra lá que você fez? Era. Era muito fácil, cara. Porque ela tinha uma temperatura muito boa, só que essa temperatura muito boa caiu um pouco abaixo do bom. Mas, mesmo assim, não tava ruim, não. Tava bom pra comer. Tava bom. Neve essas coisinhas, mas acima de zero grau aí. Então tava bom. Dá pra fazer, dá pra fazer. Acima de zero grau. É, o único problema é que eu não tava com nenhuma roupa de corrida pra frio, né? Aí? Três camadas de camiseta e três óbvodos. Vamos lá, então. Ô, Local. Fala pra ele o que que espera ele amanhã aqui que tá vindo de zero grau. Estrela. Ah, mas não tem problema. Não tem problema. Sabe por quê? Na minha viagem, passei pro Brad Water, cara. Conhece o Palo da Morte? Quarenta e seis graus. Conhece? Tá vindo pra você falar, cara. Já ambientou. Fez um estágiozinho no inferno. A viagem foi de zero a quarenta e... zero não, menos dois a quarenta e seis graus, cara. Nunca foi uma viagem de térmica tão grande. Impressionante. Tamo aí. Vamos ver o que vai dar amanhã. É só óbvia. É só óbvia. Só aí. Vamos lá, galera. Tchau. 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 Tchau.